Em todos os países, existem empresas que realizam a produção de bens e serviços. Ao fazer isto, geram-se rendimentos, ou seja, dinheiro, e esses rendimentos são por sua vez divididos pelos diferentes agentes económicos que contribuíram para a sua obtenção, como os trabalhadores e donos da empresa. A atividade produtiva realizada pelas empresas acrescenta valor aos bens que transformou. Uma camisola vale mais do que um tecido. E cria-se assim valor acrescentado, que origina os rendimentos. Os rendimentos gerados são repartidos pelo fator trabalho e pelo fator capital. A repartição funcional dos rendimentos significa que uma parte do rendimento é entregue aos trabalhadores e outra aos donos. O salário, o juro, a renda e o lucro constituem os rendimentos primários. O salário pode ser nominal ou real. O nominal é o valor que o trabalhador recebe como resultado do seu trabalho, enquanto que o real é a quantidade de bens e serviços que o trabalhador pode comprar com o seu salário nominal. O rendimento per capita é um indicador económico importante e simboliza o rendimento médio por habitante. Já o leque salarial é a relação entre o salário mais baixo e o mais alto praticados num determinado país. As curvas de Lawrence servem para avaliar a desigualdade existente na repartição de rendimentos. É um diagrama que representa a parte do rendimento que cabe a cada grupo da população por classes percentuais. O Estado intervém aqui para combater a desigualdade de rendimentos, através da redistribuição de rendimentos. O Estado faz isto através da política fiscal, impostos, e social. O total de rendimentos que um país gera num ano chama-se rendimento nacional. O Estado intervém aqui para combater a desigualdade de rendimentos.